MÚSICA O negócio de lascar O negócio de lascar O outro dia foi a maior confusão Os patos de vovô é o vestido de maçã O outro dia foi a maior confusão Os patos de vovô é o vestido de maçã O negócio de lascar O negócio de lascar Olha que eu vinha na BR Os patos atravessou Deu pra dizer a Matheus Os patos de vovô Eu vinha na BR Os patos atravessou Deu pra dizer a Matheus Os patos de vovô O negócio de lascar O outro dia foi a maior confusão Os patos de vovô é o vestido de maçã O outro dia foi a maior confusão Os patos de vovô é o vestido de maçã O negócio de lascar O negócio de lascar O negócio de lascar Alô, Chana Boys Mais uma cachaça, menino Puxa, Renatinho É Júnior Mota Tá falando tudo Show Show! 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 Obrigado.